Gente, eu já encerrei todinha ela. Tudo encerrado, agora só falta abrir. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Você pega uma faca e vai abrindo, ó. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver se ela vai sair. Não pegou o seu dedo. Aí, abri. Olha. Um bolo, praticamente. Praticamente um bolo. Olha, Thay. Tá podre já. Hum, e esse troço? Fede. Mas é bonito. Um bolo. Agora, você vai tirar tudinho esse daqui, ó. Pra ficar só esse duro, ó. Você vai tirar tudinho esse. Uh, Thay, duro. Porra, é duro. Vai demorar, hein. Pra eu tirar tudo esse aqui. Vai demorar. Vai demorar, hein. E tem que ficar bem liso. Tem que ficar lisinho. E aí, vai limpando. Ó. Aí, você vai tirar tudo esse aqui, ó. Eu vou tirar tudo esse aqui e vou mostrar pra vocês. E aí, vai. E aí, vai.